Começa agora o programa Loft, oferecimento Sacolão Elite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É uma pipoca normal que a gente estoura e aí a gente vai colocar outras coisas gostosas pra deixar ela ainda mais gostosa. Eu vou começar estourando a minha pipoca normal, a pipoca que você usa em casa. Pode estourar com manteiga ou pode estourar com óleo, tá? Os dois mudanças. Então eu vou colocar aqui a minha pipoca na panela. Vou colocar o óleo ou o azeite. E aí a gente tampa a panela, fogo baixo e espera ela estourar, do jeitinho que você faz em casa. Pode fazer no micro-ondas também, esse é o primeiro passo, vai que não tem problema. Enquanto a minha pipoquinha tá aqui estourando, eu vou pegar uma panela menor e aí a gente vai colocar a água e o açúcar. É muito importante esse passo. Eu diria que é um pouquinho mais difícil de torno, porque o resto é mamão com açúcar. E aí a gente coloca na panela, antes de ligar o fogo, a água e o açúcar. E aqui vai sair uma calda de caramelo. Quando ela atingir uma corzinha de guaraná, tá pronto. Essa calda a gente vai misturar na pipoca, depois que ela estiver estourada. Essa parte é pra gente selar a pipoca, porque se eu colocar alguma coisa depois, por exemplo, o chocolate que a gente vai usar direto na pipoca, ela vai ficar mortinha. Então pra isso a gente vai selar a pipoca com esse caramelo. Eu dei uma vontade de comer um doce hoje. Pipoca estourada. Agora eu vou colocar a minha pipoca num recipiente, pode ser um bol, uma bacia, que você tiver em casa. Porque esse é o momento que ele vai levar o caramelo. Puder pra não queimar a mão. Hoje é dia de gravar a pipoca gourmet pro programa Loft. Olha o meu mise en place que bonitinho. Depois eu mostro pra vocês como ficou. Uma dica pra essa calda não cristalizar é nunca mexer com a colher, tá? A gente coloca a água, coloca o açúcar e deixa no fogo bem baixinho, cozinhando lentamente, até escurecer um pouquinho o caramelo. E jamais colocar uma colher aqui dentro. Eu posso mexer a panela, só. Aqui tá quase pronto. Já deu um pontinho aqui do que eu tava esperando, ó, a cozinha de guaraná. Cuidado pra não se queimar. E aí a gente vai espalhar em cima da pipoca. E aqui tem que ser rápido, tá? Porque o caramelo ele cristaliza. Então eu vou com uma colher e vou mexer rapidamente pra espalhar esse caramelo. Sem medo de ser feliz. Cuidado pra não se queimar. E aí eu vou colocar numa bancada com papel alumínio. Ou pode ser só em cima da bancada mesmo. Ou em cima de um tapete de silicone. O que você tiver em casa. Agora eu vou deixar a minha pipoca descansando. Ela vai ficar crocante. E aí com as mãos a gente vai dividir elas e separar sem quebrar, tá? Agora é só descansar. Olha que bonitinho que ficou. Um bloquinho de pipoca. Que delícia. Se vocês quiserem comer assim também dá. Com a pipoca caramelizada. Mas agora a gente vai separar, ó, delicadamente. E vai separar o gominho. Antes de colocar o chocolate. Eu vou separar em duas partes. Que uma eu vou te fazer de ninho com coco. E a outra eu vou fazer chocolate branco com amendoim. Hum, tá bom? A próxima parte a gente vai colocar o chocolate. E depois a gente vai colocar os pozinhos. Que é o coco, leite em pó, amendoim. A bolachinha negra, o que vocês quiserem. Eu tô usando chocolate branco. Se você quiser usar o chocolate preto pode usar também. Aí você vai criar o sabor que você gostar. Aqui eu já derreti o chocolate. Você pode usar o chocolate de qualquer marca. Desde que você derreta conforme indica o fabricante do chocolate, tá? Eu vou colocar a metade em um. Metade em outro. Mexe bem. E antes desse chocolate secar. A gente já vai colocar os pozinhos, tá? Senão depois o pozinho vai impregnar. Mexe bem. Pra ficar bem melecadinha. Essa aqui eu vou fazer de amendoim. Olha que delícia. Essa aqui eu vou colocar o leite em pó e o couro. Mexe bem. Agora eu vou colocar a minha pipoca pra secar. Se você não tiver um tapete de silicone, pode ser um papel alumínio ou direto na bancada também, tá? Dá uma espalhadinha. Olha que linda nossas pipoquinhas. Tá secando. Essa aqui é chocolate branco com amendoim. E essa aqui é a minha preferida. Chocolate branco, ninho e coco. Tá pronto a nossa pipoca. Viu que fácil? É uma ótima pedida pra acompanhar com um filminho, um dia com chuva, um cafezinho. É viciante essa pipoca. Se você gostou dessa receita, me marca lá no Instagram, hashtag pipocagourmêjeice. E eu vou compartilhar lá no nosso Instagram da Vanilla. E por falar em Instagram da Vanilla, não esqueça de curtir nossas redes sociais. Um beijão pra vocês. A parceria que você precisa, com a credibilidade que você procura. Na ClioMed você realiza exames admissional, periódico, demissional, retorno ao trabalho e muito mais. Além de completa assessoria em segurança do trabalho. ClioMed há mais de 15 anos cuidando da saúde das empresas. Está procurando o Pet Shop para o seu melhor amiguinho? Temos uma dica especial para você. Pet Shop Amigo Bicho, com serviço completo. Banho, tosa, leve trás e consultório veterinário especializado. Rua Oscar Vieira, Centro Camboriú. Pet Shop Amigo Bicho, o verdadeiro amigo para o seu pet. Há mais de 9 anos no mercado, com atendimento completo para hotéis, bares e restaurantes. Em Balneário Camboriú, a melhor opção em comprar frutas, verduras e legumes é no Sacolão Elite. Produtos fresquinhos e de qualidade todos os dias. Conheça e visite o Sacolão Elite. Rua Angelina 260, em Balneário Camboriú. Terrenos em condomínio fechado na Praia de Zimbros. Área de lazer completa, com piscina, quadra poliesportiva e playground. São 95 lotes com 360 metros quadrados e prontos para morar. Realização Gela Fit. Olá, Essencialete! Sejam muito bem-vindas a mais um Momento Essencial aqui no programa Loft. E hoje eu tô com esse sorrisão aqui porque eu vou falar de um tratamento que eu amo, que é o queridinho de homens e de mulheres e que faz sucesso no mundo inteiro. Já sabe o que que é? Não! Botox. Não tem uma pessoa que eu conheça que já tenha feito botox e que não tenha amado. Então, pra tirar todas as nossas dúvidas, esclarecer o que que é o procedimento, como que ele é realizado. E é claro que eu vou mostrar pra vocês como que ele é feito. Eu trouxe a doutora Cauana. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro Momento Essenciale da Cauana. E ela vai se apresentar pra vocês e a gente já vai responder as dúvidas, as perguntas que a gente recebeu e que a gente tem muito de clínica, pra vocês ficarem à par de tudo sobre esse tratamento. Oi, Essencialetes! Tudo bem? Eu sou a biomédica aqui da Essenciale, formada pela Univali, pós-graduada pelo Nepuga há 3 anos. Eu sou especializada em Biomedicina Estética e eu trabalho com procedimentos minimamente invasivos. Cauana, conta pra gente o que que é o Botox. O Botox, na verdade, é a toxina botulínica que a gente injeta no músculo com a finalidade de relaxar a musculatura do local. Como que ele age nessa musculatura fazendo esse relaxamento? Então, quando a gente injeta a agulha no músculo, que na verdade é no ventre do músculo, ele vai causar um bloqueio dos neurotransmissores, principalmente a cetilcolina, não deixando mais o músculo contrair, causando assim o relaxamento dele. O Botox, ele pode deixar o rosto congelado, com aquele aspecto de adormecido ou sem linha de expressões? Congelado, não, mas sem linha de expressão, com certeza, que é a finalidade do tratamento. Esse tipo de relaxamento ajuda a prevenir envelhecimento? Sim, por isso que é muito importante fazer o Botox preventivo. Geralmente a gente começa com 23, 25 anos, quando começam a surgir aquelas ruguinhas, aquelas marquinhas de expressão, que aí a gente não deixa o músculo contrair, fazer força e não marcar a pele. A marcação da pele que a Cauana fala é a marcação da derme pra epiderme, que de tanto músculo fazer esse movimento, a gente vai tendo trimpamento. Então ele literalmente é um preventivo já do envelhecimento. Outra coisa que eu quero te perguntar, quanto tempo que dura o Botox na pele? É uma dúvida de todo mundo quando vem fazendo. É verdade. Assim, varia muito de pessoa pra pessoa, mas a média é de 4 meses e a partir do final do quarto mês, a gente começa a ver que volta o movimento da musculatura. Bom, chega de teoria. Vamos mostrar como que é feito esse procedimento agora, certo? Eu já falei que o Botox é o preferido dos homens, né? O queridinho do momento. Então a gente trouxe um modelo masculino pra mostrar como que é feito o Botox. E a Cauana também vai dar uns detalhes, porque tem um pouquinho de diferença entre aplicar no homem e aplicar na mulher o Botox. Vamos lá então, Cauana. Vamos mostrar pras nossas essencialetes quais são os lugares que a gente aplica todo o seu modelo. Vamos lá então. Primeiramente, esse modelo, ele tem uma indicação pra Botox, né? Que a gente pode perceber que ele já tem algumas linhas de expressões marcadas. Como vocês puderam ver, então, a aplicação dura 10 minutinhos, é bem rapidinho. E em 15 dias ele vai voltar pra gente ver os resultados. A gente já vai notar uma boa melhora, uma amenizada das linhas de expressão. E o que faltou, a gente faz um retoque. Cauana, muito obrigada pela sua presença. Espero que essas essencialetes tenham tirado todas as suas dúvidas. Obrigada pelo convite. Seja sempre bem-vinda. E se você tiver mais alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais sobre esse maravilhoso procedimento, aqui tem o nosso Instagram, o voo essencial, e tem o nosso WhatsApp. Não fique tímida. Mande uma mensagem pra gente que eu teria o maior prazer em te responder. Um beijo e até o nosso próximo encontro. As marmitas fitness gourmet oferecem uma alimentação saudável, com muito sabor e praticidade, para auxiliar na sua dieta. São variados sabores de marmitas, sopas, sucos detox e chás. Telefone para contato 99682-8825. Quer saber minha receita de beleza? Tem coco. Tem mais que coco. Tem a fórmula Bio-Extratos. Nova linha umectante. Todo o poder do óleo de coco é uma mistura única de ingredientes, que vai tratar seus fios de dentro pra fora. Hidratação máxima, nutrição profunda e reparação dos danos. Chegou a linha Umectante. O óleo mais querido dos cabelos, agora com a receita Bio-Extratos. Há mais de nove anos no mercado, com atendimento completo para hotéis, bares e restaurantes. Em Balneário Camboriú, a melhor opção em comprar frutas, verduras e legumes é no Sacolão Elite. Produtos fresquinhos e de qualidade todos os dias. Conheça e visite o Sacolão Elite. Rua Angelina 260, em Balneário Camboriú. Rua Angelina 260, em Balneário Camboriú.